Bem, o Dimutran está fazendo essa sinalização aqui na avenida Rio Arinos, próximo ao semáforo, em virtude de estar acontecendo o congestionamento de veículos que estavam parando em fila dupla neste local. A equipe de sinalização e também a equipe de engenharia de tráfego achou por bem fazer essa sinalização com essas placas de proibido estacionário e também fez a sinalização horizontal de amarelo junto ao meio fio para que alguns veículos não estacionem, por enquanto, neste lado esquerdo da pista. Nós sabemos que no projeto original, aqui será permitido o estacionamento, mas momentaneamente, devido aos problemas de fluxo de veículos que estávamos tendo neste local. Vocês podem ver que aqui nesta pista que desce sentido a Praça dos Trabalhadores, sentido a ponte do Rio Arinos, aqui no primeiro semáforo, e também sentido o Rio Arinos, a Praça dos Trabalhadores, no outro lado da avenida, foi colocado essas placas. É para que os motoristas, os condutores de veículos, prestem bastante atenção e não estacionem, por enquanto, aqui deste lado esquerdo, para que não haja fila dupla. Optamos em fazer essa sinalização, ela é provisória. Nós pedimos a compreensão dos motoristas, dos condutores de veículos do nosso município, até que a obra esteja concluída, esteja entregue à população, para que todos tenham cuidado ao trafegar aqui na avenida Rio Arinos. Trafeguem em baixa velocidade, respeitem o fluxo de veículos, porque não está vendo a sinalização, vocês podem ver que não há sinalização, que ela praticamente sumiu, mas que haja o bom senso. Toda atenção redobrada, ela é pouca. Esperamos a compreensão de todos os condutores e ajudem a municipalidade até o término, a conclusão desta obra.